Música É, e o frio que surpreendeu os acrianos foi cruel com famílias carentes e com moradores de rua. Para amenizar o sofrimento de quem não tem como se aquecer nesses dias, a Prefeitura de Rio Branco iniciou uma ação solidária para arrecadar agasalhos e cobertores. A equipe da ação solidária Rio Branco Amiga corre para separar as doações que chegam. Agasalhos, cobertores e até alimentos serão destinados a famílias carentes e pessoas em situação de rua. Os secretários municipais se engajaram em arrecadar no início do dia o máximo de doações possíveis. E agora, a equipe que conta com a participação da mãe do prefeito, pede à população que se junte à corrente de solidariedade. O que no momento nós estamos precisando muito são os cobertores e as roupas de frio. A Secretaria de Assistência Social mapeou os pontos onde moradores de rua se concentram. Algumas famílias carentes também serão beneficiadas. As pessoas em situação de rua que não querem ir para o Centro Pomp, nós vamos estar entregando nos pontos de referência onde se permanece para que eles possam estar utilizando os cobertores e os agasalhos para não passarem frios. O Serviço Municipal de Assistência Social identificou em Rio Branco 100 moradores de rua. Como o albergue da Prefeitura só comporta 20 pessoas, o Centro Pomp está sendo organizado para oferecer as vagas que faltam. O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua fica localizado no bairro Capoeira. Uma equipe já está de prontidão para oferecer a acolhida. Essas pessoas receberão aqui nesse espaço um lugar para dormirem e também alimentação. Fidel Sino Souza, de 51 anos, foi localizado pela equipe da Assistência Social na antiga rodoviária da capital. Suportou o frio da noite de ontem com muita dificuldade. Foi o que eu fiz, caçar um lugar protegido do vento, um companheiro que é o Mardone, o irmão dele levou uma coxa dessa aqui, para nós se embruiar. Por mais cruel que pareça a resposta, ele explica que as noites de frio são resistidas por quem mora na rua com a ajuda do álcool. O frio é terrível, principalmente alguns que não bebem, né? Mas a gente que bebe, enche a cara logo e dorme, beba, que não sente nada. Por mais alguns dias, ele e outros moradores de rua têm onde ficar e se proteger do frio. Obrigado! Música 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 Legenda Adriana Zanotto